Sejam bem-vindos ao maior jogo do canal Prazoeiro. A Dengu acabou de fazer mais um gol, meu granoto. Que time é esse? Que time é esse? Foco! 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 Irmão, assiste esse vídeo todo porque tá muita resenha aqui na arquibancada junto com a Inaliana, falando do Rodinei, falando do Zor Jesus. Tá resenha demais, então assiste ele todo. Se inscreve aí no canal, cara, esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreva. Se inscreve, aciona o sino. Tá devagar aí, pai. Aciona o sino e deixa o like. E todos os dados desse jogo você acompanha no OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular do mundo. Tem pra Android, tem pra iOS. O download é grátis e o link tá na descrição e no primeiro comentário episódio do vídeo. Baixe agora mesmo. Fala aí, galera. Recuperou o Rodinei, o melhor em campo. Rodinei, fala aí, Dudu. Eu odeio o Rodinei, mas ele foi o melhor em campo. O melhor em campo. Encontrou o Jesus, meu irmão. Baixe agora. Aqui, aqui. O homem que recuperou o Arão, recuperou o Rodinei. O que que tá aí o time do Flamengo? Dudu, e aí? O que que tá achando? E aí, galera? Boa, são de bola. Tá bombando. Vamos, 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 vocês todos os, as três esse ano. Quarta-feira? Quarta-feira, três a zero. Se jogar com dois de reserva, o senhor é um time completo. É, vai mais, vai mais. Vai mais, vai mais três. Pode anotar, anota aí, me cobra depois. Valeu, Dudu da Urubãs aí, ó. Valeu, rapaziada. Vamos, Inédito. Aqui no Maracanã acabou de acontecer. A torcida comemorou um gol do Atlético-Panaense. Um a zero lá contra o Palmeiras. Inédito. 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 Maracanã tem 100 de on com o gol do Atlético-Panaense, meu garoto. Irmão. O Flamengo executou o Fluminense no Maracanã. Só foi dois a zero. Só foi dois a zero. Porque o Muriel agarrou muito no primeiro tempo. O Muriel pegou muita bola no primeiro tempo. O Flamengo deu sete chutes no gol. E sete chutes fora do gol. O Fluminense deu quatro chutes no gol. E quatro chutes fora do gol. O Flamengo teve dez escanteios no jogo. Cara, Flamengo muito bom nessa partida. A gente vê um Flamengo bem treinado. A gente vê um Flamengo com vontade de jogar e com vontade de ganhar. E por um outro lado, a gente vê a torcida fazendo uma festa. A gente vê a torcida fazendo uma festa aqui no Maracanã. Casou, irmão. Casou. E ninguém mais para esse time. Eu acho difícil o Flamengo perder algum jogo nesse campeonato brasileiro. Ah, vamos colocar o pé no chão. Meu pé está no chão. Meu pé está no chão. Mas o que a gente vê é isso. Um time bem treinado. Um time bacana. Toca, passa e corre na frente. Pega e recebe. É isso que a gente vê. Um time com vontade de jogar. Vamos falar agora aqui. Individual. Palmas. Palmas para o Rodney. Rodney, irmão, recuperado. Jogou demais hoje. Rodney jogou muito. Muita bola hoje. Muita bola. Tem vários... Assiste o vídeo todo. Vocês vão ver a galera falando aí. Muita gente falando do Rodney. Porque o Rodney jogou muito. Jogou muito. Jogou sério. Jogou com vontade. Deu assistência. Foi no fundo. Cruzou. Gol do Bruno Henrique. Rodney jogou demais hoje. Demais hoje. Recuperado. Felipe Luiz voltando. Jogou muito bem também. Gessa é negação. Gessa é um monstro de bola. Jogou muito. Outro que vem jogando muita bola. Outro que vem jogando muita bola. Vem se dedicando bastante. Vem fazendo a diferença nesse esquema do Flamengo. Everton Ribeiro. O fino. Sempre. Eu até falei com ele um dia desse. Que eu estou esperando ele fazer um gol. Está um tempo sem fazer. Mas. Mas é o cara. Que mais dá assistência. É o cara. Que mais cria. Nesse time do Flamengo. O time está muito bom. É isso. Mais um pós-jogo. Mais uma vitória. Coloca nos comentários aí. Quem foi o melhor em campo para você. Eu não sei nem quem foi o melhor. Eu acho que os 11 jogadores foram os melhores. Os caras foram muito bem. Agora é quarta-feira. Agora é quarta-feira contra o Grêmio. Agora é a gente botar a nossa cabeça no lugar. E vir enfrentar o Grêmio. Quarta-feira. Porque. É o próximo jogo. É o jogo da nossa vida. É o jogo que a gente precisa ganhar. É o jogo. Que o Flamengo. Vai ter aí. É. O jogo mais importante. Né. Nos últimos 35 anos. É esse jogo da Libertadores. Que vai dar a vaga. Na final. Da Libertadores. Vamos falar aqui. Os números do jogo. Faltas. 23 para o Flamengo. 13 para o Fluminense. Impedimento. 0 para o Flamengo. 1 para o Fluminense. Finalizações no gol. 7 para o Flamengo. 4 para o Fluminense. Finalizações fora do gol. 7 para o Flamengo. 4 para o Fluminense. Cruzamento. 11 para o Flamengo. 11 para o Fluminense. Escanteio. 10 para o Flamengo. 7 para o Fluminense. Cartão amarelo. 3 para o Flamengo. 5 para o Fluminense. E cartão vermelho. 0 a 0. Estamos com Pires da Mota. E Pablo Mari. Infelizmente. Suspenso. No próximo jogo. Pires da Mota. Tomou o terceiro cartão. Pablo Mari também. Gabigol. Tomou o segundo cartão. Ali. De bobeira. De bobeira. Não precisava fazer aquela falta. Mas fez a falta. Mais uma vez. Gabigol. Tomando o cartão amarelo. Tamo junto. Tamo junto. Mais uma vez. Gabigol. Tomando o cartão amarelo. Bobo. Mas é isso rapaziada. Vou deixar vocês aí. com a festa que a Nação Rubro Negra fez aqui hoje no Maracanã. Irmão. Segue o líder. Segue o líder. Flamengo é mais líder do que nunca. Segue o líder. Estou aqui com a rapaziada da Rapaze Búzios. Geral aqui. Pé quente demais. Vem curtir o Mengão. Vem apoiar o Mengão. E deu sorte. Valeu rapaziada. Tamo junto. Recuperou o Rodinei. Recuperou o Rodinei. Recuperou o Rodinei. Rodinei é isso. Rodinei é o novo homem, meu filho. Encontrou Jesus na vida dele. Dale, dale, dale mesmo. Dale, dale, dale mesmo. Seremos corrigões. Vamos festejar. Vamos festejar. O Deus é o bem. 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 O traição. O Deus é o traição. Você pagou com traição. Lá, 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 lá. Ei, 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 ei. Lá, 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 lá. Ei, 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 ei. Lá, 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 lá. Eu vou festejar. Vou festejar. Vou festejar. O Deus é o bem. O Deus é o bem. Vai começar a festejar. Vai começar a festa. Dale, 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 dale. Oh, oh. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Eu vou festejar. Eu vou festejar. Eu vou festejar. Alegria e olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Chega muito de cima, velho. Eu me acolhava, papagaio, me dei. Me chingiu do negro, eu dei pra ninguém.